Você quer saber o que está te impedindo de vender 10 vezes mais? Eu vou te ensinar nesse vídeo, mas primeiro, escuta o que o Paulo está falando sobre a imersão. Imersão para empreendedores com propósito. Nossa empresa saiu de um lucro no movimento de R$ 1.500, R$ 1.800, e hoje nós estamos movimentando em torno de R$ 12.000, R$ 13.000 até R$ 18.000 mês. Vem ter essa experiência. Como você viu no vídeo, o Paulo aumentou e muito o seu faturamento, porque ele entendeu que 50% das vendas ele estava perdendo pela atitude dele. É isso mesmo, é a sua atitude que muitas vezes, e as suas crenças que muitas vezes está te impedindo de alcançar resultados extraordinários. E é por isso que eu quero te convidar para o evento que vai acontecer nesse dia e nesse horário, que se chama Atitude 10X, onde você vai começar a modificar a sua atitude trabalhando as suas crenças, e assim você vai conseguir aumentar pelo menos 10 vezes o seu faturamento. Fechou? Se inscreve no botãozinho aí.